Olá, vamos a mais um Informe SP. Muito samba e muitas histórias. A escola de samba Portela completou 100 anos e foi homenageada aqui na Assembleia pela deputada Lissi Brandão do PCdoB. Olha, muita gente não sabe, mas a Portela tem um importante projeto social de educação que atende jovens aqui na cidade de São Paulo. Vamos ver na reportagem. 100 anos de tradição. 100 anos de um legado construído a muitas mãos e que transformou o Grêmio Recreativo Escola de Samba Portela, ou simplesmente Portela, na maior campeã do Carnaval do Rio de Janeiro, com 22 títulos. O samba está acima de todos e é por isso que a gente está aqui, trazendo o samba em primeiro lugar, a Portela e também os projetos sociais nossos, as crianças e levando esse samba que é tão bonito para todos. Essa é a importância de ser Portela, manter o pé no chão, levando a tradição e fazendo com que as pessoas conheçam um pouco da história da Portela, da história do samba e desses personagens que são tão importantes para a gente. A primeira escola de samba a completar 100 anos de existência, a pioneira em sambas de enredo, alegorias e inovações que mudaram para sempre a maneira de se fazer Carnaval. O centenário da Portela é celebrado aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo, com o apoio do gabinete da deputada Alessi Brandão, do PCdoB. A deputada Alessi Brandão falou da importância da tradição passada de geração em geração e do trabalho social realizado pelo consulado da Portela em São Paulo para os jovens da cidade. Não querendo puxar a brasa para a minha sardinha, eu sou uma carioca nascida na estrada da Portela em Madureira. Então eu fico muito feliz de estar como parlamentar, porque na verdade eu sou artista e estou deputada, estou no quarto mandato. E gostaria de frisar que para mim é uma honra, é uma coisa muito especial. É o tipo de homenagem que eu nunca tive a oportunidade de fazer para uma escola de samba do Rio de Janeiro e que tem aqui um consulado da Portela. Com muitos adeptos, muitos portelenses, afinal de contas a Portela, como você disse, é uma escola que é conhecida no Brasil, respeitada pelo Brasil inteiro. O Ato Solene trouxe os jovens contemplados pelo projeto social do consulado da Portela e homenageou a deputada Alessi Brandão. A educação é quem comanda todo esse consulado, porque o pessoal acha que samba é só folia, é só diversão. Não, ele tem um propósito, ele tem uma finalidade. O samba é educação, o samba faz parte da nossa história e a Portela, indubitavelmente, uma escola que tem mais de 20 campeonatos, é uma honra para mim. Eu sou mangueirense, todo mundo sabe disso, mas Portela é meu nascimento, é a minha vida, é a minha história. É isso aí, deputada. E parabéns para a Portela. Olha, já já eu volto com mais notícias do Informe SP. Até o nosso próximo encontro. Tchau.